Essa semana já começou com um acidente de trânsito na nossa região, como você vê aí pelas imagens, esse acidente de trânsito envolvendo um veículo Corsa e um caminhão de lixo deixou um homem ferido. Ele foi levado ao hospital de Miguelópolis pela ambulância até o pronto-socorro, com algumas lesões. Segundo as informações, o motorista do caminhão vinha pela rua Joed Moisés, sentido Paineira, e chegando na rua Fernando Jorge Moreira, o motorista do caminhão de lixo não teria parado na esquina e bateu no Corsa. O motorista do Corsa perdeu o controle, rodou na pista e ainda bateu em um portão de uma residência, como você está vendo aí nas imagens. As causas desse acidente vão ser realmente apuradas. Eu observo que também a polícia militar rapidamente já esteve no local para o registro desta ocorrência.